Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça de Deus. Gente, nesse vídeo de hoje eu já comecei o vídeo já lavando o meu banheiro, esfregando tudo ali, né, gente? Uma buchinha, detergente, pra poder dar uma higienizada, porque estava realmente precisando. Lavei o box por fora, tudo, dei uma esfregada no chão. A parte que fica mais suja, gente, é dentro do box, porque a gente lava muito cabelo, tem muita oleosidade do corpo que cai, e as meninas também usam creme, né? Então, o chão dentro do box fica um pouco mais sujinho, aí precisa de um cuidado maior. Esfregar melhor, jogar mais produtos, né? Esse meu banheiro, ele é meio complicadinho pra tirar água fora do box, porque não tem ralinho, então tem que passar por cima daquele vãozinho ali, por onde o vidro corre, né, do box. Embaixo da minha pia, gente, é uma pedra, como vocês já viram antes nos vídeos aí, então eu posso jogar água à vontade, porque não tem nada de madeira ali que estrague, tá? Então, eu vou lavando tudo, jogo água, puxo tudo pra dentro do box, que é um pouquinho complicado, mas vai. Ele é todo branquinho, gente, então qualquer coisinha que cai ali mancha, sabe? E já fica sujo, dá uma aparência de banheiro, mas fica muito tempo sem limpar. Aí, joguei água em tudo, esfreguei, fui pra dentro do box onde fica mais sujo, né, esfreguei bastante ali com a buchinha. Esfreguei também as paredes, aqueles vãozinhos onde fica o rejunte, gente, ele vai ficando, não tá preto, mas ele vai ficando, sabe, meio que mofinho, porque aqui tem muita umidade, então a casa fica muito úmida. Então, dá uma aparência de mofo, sabe? Então, tem que esfregar bem ali. E as paredes são brancas, então é meio cansativo, dá uma dorzinha no braço, tudo, né, mas devagarinho a gente vai fazendo. Aí eu venho enxaguando, jogando uma água, gente, com essa vasilhinha, porque a duchinha do chuveiro ali não funciona, ela tá estragada, então não dá pra usar ela, então tem que ser assim mesmo. O chão eu dei uma caprichada a mais, né, esfreguei com o pé, porque a gente faz mais força, então dá pra tirar mais a sujeira. Mas no final ficou tudo limpinho, tá? Tava bastante calor, gente, suei bastante aí dentro, mas sobrevivi, com a graça de Deus, né? Aí, gente, vocês que estão assistindo esse vídeo, deixe o like, tá? Deixe o like, compartilha, se inscreva, quem não for inscrito no canal, e acione o sininho pra vocês receberem as notificações, tá bom? Isso ajuda bastante que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, e ele entrega pra mais pessoas, tá? Gente, já acabei de lavar aqui, ai, tô morta. Agora eu vou secar o banheiro, arrumar tudo. Nossa, tá muito quente, gente, não sei se dá pra vocês verem, mas, ó, eu tô pingando o suor. Aí eu vou secar aqui, pra pôr as coisas no lugar. Gente, terminei de lavar o banheiro, tá? Deixei tudo limpinho, cheirosinho. Olha, tá tudo assim, ó, limpinho. Box lavado, as paredes também. Esfreguei tudo aqui, tirei os ralinhos, lavei, porque tava bem sujo dentro dos ralinhos, tá? Aí, lavei aqui, gente, eu nem vou secar, porque tá muito quente. E eu tô derretendo aqui do suor, gente. Mas ficou assim, ó, tudo bonitinho. Gente, vou sentar aqui só pra tomar um fôlego, porque tô com muita dor nas minhas costas de ficar lavando o banheiro. Ai, e eu tô cansada, gente, que eu deitei muito tarde, sábado, terminei, era... Sábado eu terminei as maquiagens bem tarde, já era umas 10 horas, 9 e meia, 10 horas, por aí. Domingo, eu não atendi ninguém, né? Só cuidei aqui do almoço. Olha como que tá. Olha, gente. Isso porque eu já fui no banheiro, eu já me sequei. Aqui hoje tá chovendo um pouquinho, sabe aquele chuvisquinho? Não chuva, sabe? Mas tá muito quente. Aqui tá fazendo sempre 35 graus. E hoje, gente, eu acordei 5 horas da manhã, porque eu tinha uma maquiagem de Halloween nas 5 e meia da manhã. Pra um estudante, né? E ele tinha que ir pra escola e já tinha que sair maquiado. Aí eu me levantei 5 horas da manhã pra fazer a maquiagem nele. Que era um corte, assim, na testa, sangrando. E agora eu tô aqui, gente, tentando dar uma limpada na casa, mas eu tô muito cansada, com muita dor nas costas. Eu até tomei um remedinho ali. Vou dar uma descansadinha aqui pra levar essa maca pro espaço, que eu tenho uns cílios pra ver hoje, né? De uma cliente. E vou dar uma limpadinha aqui dentro. E eu quero fazer tudo agora cedo pra dar uma descansada, que a noite eu tenho reunião do apostolado na igreja. E eu quero fazer de tudo pra ir, gente. Quero ver se eu consigo ir mesmo hoje. Que é uma vez por mês, né? Então, quero fazer um esforço pra ir. Tomara que eu consiga, porque quando eu começo a fazer muita coisa assim, é muita dor na coluna e nos pés. Mas Deus é mais, né? Vamos lá. Gente, agora eu vou dar uma limpadinha aqui na pia, no meu fogão. Vou guardar essa lucinha aqui. E lá vamos os pratinhos que tem aqui pro almoço. Aí eu vou fazendo aqui, vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, é que assim, eu não tô gravando vídeo, né? Com bastante frequência. Né? Depois que eu fiquei internada, o que eu mostrei pra vocês, né? Que eu tinha parado um pouquinho. E esse final de semana foi muito corrido, gente. De maquiagem, né? E atendimento. Eu também não consegui gravar. Não dá pra gravar muito o trabalho, porque atrasa. Você tem que tá mexendo na câmera, né? No celular. Aí atrasa o serviço. E no sábado, gente, eu terminei... O meu atendimento era 10 horas da noite. Porque eu fiz muita maquiagem durante o dia e a noite também. E agora com essa comemoração de Halloween, tem bastante procura, né? De maquiagem de Halloween. Aí misturou maquiagem de aniversário, maquiagem pra Halloween. Aí eu não consegui parar e gravar e nem conseguir fazer muita coisa aqui dentro, tá? Mas agora, né? Essa semana tá mais calma. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu tive até que chamar uma amiga minha pra passar aquele monte de roupa que tava aí, que eu não consegui passar. Aí já tem um pouquinho ali. Agora eu vou passar também. Pra não deixar amontoar muito, né? E agora o fim de ano vai chegando, gente. Vai aumentando os atendimentos. E aí fica complicado. Gente, ó. Ó, já organizei aqui a cozinha. Já lavei a louça, sequei tudo, guardei. Tá tudo arrumadinho aqui, graças a Deus. Agora eu vou passar um pouco daquela roupa. Tem pouca roupa. Mas eu vou passar e deixar tudo organizadinho. Pra não juntar, gente. Porque, olha isso aqui. Ó. Já tá juntando roupa novamente. Já vou pôr aqui dentro da máquina. Não vou lavar hoje, gente. Porque, olha esse tempo. Olha isso, Brasil. E não dá pra vocês verem. Mas tá chovendo. Tá uma garoinha brava aqui. Olha como tá tudo molhado aqui, ó. As plantinhas agradecem, né, gente? Porque tava tudo morrendo com o sol. Aí, agora, já tá tudo mais vivo. Apesar de muito mato, né, gente? Porque, nossa, aqui nasce mais mato que planto. Mas tá tudo bonitinho. Vou pôr essa couve aqui no sol. Ó. Meu vasinho tá aqui. Tá vivo, graças a Deus. As plantinhas. Minha onze hora também, ó. Tá bem bonitinha. Plantei os pés de couve aqui. E vamos ver como que vai ficar. Mas daqui tá indo, ó. Gente, ó. Aqui eu já organizei. Passei aquela roupinha que estava aqui. Passei pra não deixar juntar, gente. Porque depois fica mais difícil, né? E agora, eu vou... Organizar aqui em cima desse guarda-roupa. Ó. Tá bem sujo aqui. Cheio de poeira, aquelas coisas. Então, eu vou tirar, vou limpar tudo pra dar organizada. Meu nariz, só te falar, já tá começando a constar. Tá? E eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Vou ver o que que eu faço. Porque eu quero organizar aqui em cima. E quero organizar dentro do guarda-roupa. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje. Mas eu vou começar aqui já tirando o pó de cima. Tá bom? Tá bom? Vou tirar esse balde daqui, gente. Porque eu tô achando que eu vou fazer besteira. Tá muita poeira aqui em cima. Muita. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aqui, gente. Ficou assim esse ladinho. Aqui eu vou ter que comprar cabide para poder organizar. Como eu estou sem cabide, eu não vou mexer agora. Mas aqui embaixo, ó, já deu uma boa melhorada. E aí, eu vou deixar esses lençóis aqui nessa gaveta, ó. Aí, eu deixo aqui livre e aqui eu vou dar uma organizada também. Nesse cantinho aqui, gente, eu vou deixar pra pôr as minhas bolsas, pra não ficar caindo sempre, né? Porque a gente vai pôr em cima das coisas e vai cair. Aí, aqui vai ficar as fronhas e aqui mais um pouco de lençol. A gente vai guardando muita bagunça, gente. Muita tranqueirinha. Não é possível isso. E aí, eu vou deixar pra pôr as minhas bolsas. E aí, eu vou deixar pra pôr as minhas bolsas. E aí, eu vou deixar pra pôr as minhas bolsas. E aí, eu vou deixar pra pôr as minhas bolsas. Gente, ó, limpei tudo lá em cima, tirei tudo do pó, só que vai ficar lá, porque eu não tenho onde pôr aquelas coisas lá em cima, tá? Aqui, ó, eu dei uma mexidinha aqui, abri aqui pra vocês verem, ó, dei uma mexidinha aqui, organizei aqui, ó, tirei aquela bagunça que tava ali, só deixei as roupas nesse cantinho de cá, eu deixei minhas bolsas, né? Não é muita, mas se deixar em qualquer lugar atrapalha. Aqui no meio, eu coloquei os cobertores, travesseiro lá em cima, aqui deixei fronhas e lençóis, dei uma arrumada aqui, ó, organizei as gavetas, dei uma limpada em tudo, dei uma organizada, aqui ficou assim, nessa gaveta, ó, coloquei, tirei umas caixas que tinha aqui, deixei uns lençóis, nessa outra aqui é roupa minha, e aqui embaixo ficou as toalhas de banho e rosto. Coloquei as mantinhas lá em cima, gente, ó, não ficou lá essas coisas bem arrumadas, não, porque é muita coisa, vai voltando. E aqui embaixo ficou assim, ó. Deixei minhas blusas de frio aqui, minhas calças leg aqui, minhas bermudas aqui e as bermudinhas de malha aqui embaixo. E aí ficou assim, gente, ficou mais organizadinho, dá pra arrumar melhor aqui. Agora só falta comprar os cabides, né, pra eu arrumar meu lado das roupas lá. Mas tá assim, gente. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não é muita coisa, mas só dando uma organizada aqui, limpando, lavando e organizando algumas coisas, tá? Não dá pra fazer sempre tudo no mesmo dia, por isso eu vou fazendo aos poucos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa o like, compartilha, tá? Deixa um comentário aí, pra ajudar o canal a crescer, que tá bem paradinho meu canal, gente. Também não tenho muito tempo de gravar, não tenho... E é a minha rotina, né, atender no salão e cuidar que nem de casa. É o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Quando eu tenho muita maquiagem, que nem esse final de semana, eu não posso mostrar porque não dá tempo de filmar, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês, ok?